Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. O fim do ano se aproxima e novembro vem aí com surpresas, eventos e um céu estrelado. Você verá neste vídeo, Marte que se desenroscou do movimento retrógrado e avança em Touro, o movimento retrógrado de Júpiter, o gigante gasoso enrosca no céu. Saturno continua firme em Capricórnio, diz até um oi para a Lua, Urano encarando a Lua, Netuno firme e gelado, próximo a Júpiter, parece que se cansou. Mercúrio e Vênus, cadê eles? Cadê, cadê, cadê? E mais, eclipse total da Lua e chuva de meteoros. Começando no começo do mês, dia 1º de novembro, aproximação de Saturno com a Lua em Capricórnio. Máxima aproximação às 22 horas e 34 minutos, 10h34 da noite. Dia 3, a Lua passa em frente da estrela Psi 1 de Aquário, ocultando-a totalmente. A ocultação começará às 20 horas e 18 minutos e vai até às 20 horas e 47 minutos, quando a Lua libertará a estrelinha. Dia 4, você verá a máxima aproximação da Lua e Júpiter. Essa máxima aproximação ocorrerá às 18 horas e 34 minutos, ficando entre os dois uma distância angular, que é a distância, medida em graus, de 2 graus e 8 minutos. Você poderá ver os dois astros próximos durante toda a noite. Dia 7, o que era bom, acaba. A chuva de meteoros oriônidas, que fez um sucesso no dia 21 de outubro, chega agora ao fim. Última noite para ver os meteoros nesta chuva, mas em 2023 ela volta. Noite de 7 para 8, você verá a Lua no céu, brilhando com uma magnitude menos 12,67. Quase 100% iluminada pelo Sol. Estará próximo de Urano, porém, não será uma boa noite para ver Urano. Vamos deixar para a próxima. Dia 8, eclipse lunar total. Como acontece toda vez que temos um eclipse solar, cerca de 15 dias depois, temos um eclipse lunar. Pois é quando a Lua está próxima do nodo e favorece os dois eclipses, solar e lunar. Preste atenção para não perder esse eclipse. Será na manhã do dia 8. Então, na noite do dia 7, durma cedo. Para acordar cedo, o eclipse começará às 5 horas da manhã e ficará visível até às 10h56 da mesma manhã. Logicamente, nós veremos o eclipse até a Lua se pôr. Será um lindo eclipse para se ver, pois o pôr da Lua já é amarelado. Eclipsada será espetacular. Fique esperto, pois você verá a Lua por pouco tempo. O eclipse da Lua começará com a penumbra da Terra cobrindo a Lua. Depois será a vez da sombra da Terra cobrir a Lua, tornando-a mais avermelhada. O melhor lugar para ver esse eclipse será lá nas águas geladas do Pacífico. Aqui no Brasil e em toda a América, quanto mais para o oeste você estiver, melhor verá o eclipse da Lua. Extremo leste do Brasil não verá o eclipse. Veja, extremo leste. Conforme você vai para o interior do Brasil, como fizeram os bandeirantes que desrespeitaram o Tratado de Torresilhas, você verá um eclipse melhor e mais espetacular. Então, dia 8 será terça-feira, dia de levantar cedo e olhar para a Lua. O importante para ver esse eclipse é a longitude. Aqui na longitude 49 oeste, verei apenas 22 minutos do eclipse penumbral. Nem tem graça. Longitude menores verão menos. Longitudes maiores verão mais. Dia 10 e 11 de novembro. Marte arrebenta no céu, se aproximando da Lua em 2 graus e 32 minutos. E a máxima aproximação será no dia 11, às 11 horas e 53 da manhã. E você poderá aproveitar a noite de 10 para 11 de novembro e ver os dois juntinhos. Um prateado, outro corado. Deve ser timidez. Dia 20. Numa tentativa de pintar no oeste após o pôr do sol, Vênus começa a dar espiadinhas acima do horizonte. Ainda ofuscado pelo ocaso, talvez você consiga ver Vênus com sua aproximação com Mercúrio. Depende muito do seu horizonte. A cada noite, Vênus vai ficando mais alto ao oeste. E mais fácil de ser visto. É Vênus avisando que vai dar show no velho oeste. Dia 23. É Lua Nova. E começa o movimento retrógrado de Júpiter. Veja como ele faz. Júpiter vai se aproximando de Detuno. Perde o fôlego. Cansa e desiste. Começando a se distanciar. Vira planeta do contra. Enquanto os astros vão para frente, ele vai para trás. Parece caranguejo. O movimento retrógrado acontece porque os planetas estão em órbita elíptica em torno do sol. Graças a esse movimento retrógrado, Júpiter fará em 2023 belíssimas aproximações com a Lua e Vênus antes de juntar a trouxa e ir embora por alguns meses. Hora de DSO. Em outubro mostrei como vê a Andrômeda. Agora veremos outra galáxia que é muito fácil de observar. A galáxia do Triângulo. Não que ela seja um triângulo. É que essa galáxia se hospeda na constelação do triângulo. Galáxia do Triângulo M33 ou NGC 598. Conforme o catálogo que você esteja usando. Possui uma magnitude de 5,7 e é tida como uma galáxia visível a olho nu. Porém, não tão fácil assim. É mais fácil falar que não é visível a olho nu. Pois magnitudes de galáxias são diferentes de magnitudes de estrelas. Em uma galáxia, a luz fica mais espalhada, dando-nos uma magnitude boa. Porém, mais difícil de visualizar. Mas com um pequeno telescópio de 70 milímetros ou um binóculo astronômico, você poderá ver a galáxia do triângulo. E como fazer para ver? Antes de tudo, você precisa de uma noite. Uma noite estrelada. A M33 está nascendo no início da noite ao nordeste, que fica entre o norte e o leste. Mas espere mais, até 11 horas da noite. Pois em novembro, nesse horário, a galáxia estará ao norte. Mais alto e mais fácil de ser vista. Procure pelas constelações de Pegasus e Andrômeda. Agora veja a constelação do triângulo. Ela tem a forma de um triângulo. A galáxia do triângulo, que não tem forma de triângulo, fica em direção à estrela de cima da constelação. A estrela alfa do triângulo, que é a estrela mais brilhante da constelação. A constelação do triângulo possui estrelas fracas com magnitudes acima de 3, mas não é difícil de ver. E assim você pode procurar pela galáxia do triângulo. Espero que goste do vídeo. Agora preciso do seu apoio. Deixe seu like, seu comentário e sua inscrição. Não deixe de me seguir no Twitter, Instagram e no Facebook. Fui! É, nada pra dizer agora no final.